Música Quebra esse teu silêncio Eu não atendo mais Enxugue minhas magmas Vou chorar Não consigo viver Aqui sem ter você E mesmo todo o tempo Consegue te apagar Te venço no meu coração Vou chorar Não consigo viver Aqui sem ter você Eu entrei na despedida Te juro na minha E agora Eu entrei na despedida Vem morar Vem morar Vem morar Vem morar Obrigado.